Chega aqui, Nego Blue. Gostei do ouro dele. Nego Blue, representando o funk de São Paulo, Carnê e Carioca. Pode chamar que elas vêm. Deixa ela passar. Essas é as minas vingando a balada. Olha como as alvinha da área. Deixa ela passar. Deixa ela dançar. Ela deita da chique elegante empinando com o mundo doidinha pra dançar. Deixa ela passar. Deixa ela dançar. Ela deita das mulheres malucas. Se tiver solteira, chama pra dançar. Deixa ela passar. Deixa ela passar. As minas vingando a balada. Olha como as alvinha da área. Deixa ela passar. Vem. Pode chamar que elas vêm. Vem. Com nós o razão a gente não tem pra ninguém. Vem. 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 Vem.